O Lino mostrou pela primeira vez a namorada dele nesse podcast. Eles são um casal muito fofo e ela ficou toda tímida pra falar. Programinha de Natal, família reunida... Ei, beijar na boca! Seque, peraí, desculpa. Tipo, e na vida da sua namorada, de quem tá em volta de você? Como que as pessoas enxergam tudo isso? Não, responde tu, ela não vai falar. Ela não vai, já foi uma luta colocada aqui, né? Imagina ela fazer ela falar. Ó, mas vou falar pra você, se você estiver acompanhando o chat, a galera tá em peso aqui falando Ai, que uma Marcela linda, ai, que não sei o que, que casal bonito, que não sei o que. Ó, agradeço a Ana Sofia, viu? Ela mandou um dinheiro só pra você estar aqui. Agradecei. Eu não agradeço não, vou procurar seu Instagram, vou te mandar um monte de mensagem no Instagram. Que isso? Que isso? As únicas palavras que ela fala é ameaçando a família da menina, tá ligado? Não, brincadeira. Meu, mudou coisa na vida dela também. É muito legal em alguns pontos e muito ruim em outros pontos, por exemplo. Ela gosta das músicas do Vague. Eu já consegui fazer ela ver um show do Vague na Easy Team, por exemplo. Na frente, assim, ela tava num palco vendo o show do Vague, entendeu? Aí, fala que não é o casal mais fofo do mundo das batalhas. E aí E aí E aí E aí O que é isso?